Será que o ovo pode fazer mal ao fígado? Não, o ovo não faz mal ao fígado, pois é um alimento de fácil digestão O que pode prejudicar o fígado é o modo de preparar o ovo Se for feito com muito óleo e gorduras, o alimento pode tornar-se indigesto O ideal é consumir os ovos cozidos Porém, se a pessoa tiver algum problema na vesícula biliar Como pedras ou vesícula preguiçosa, a ingestão de ovo pode provocar mal-estar Náuseas e dores no lado direito do abdômen, próximo às costelas Isso acontece porque a gema do ovo tem gorduras e estimula a contração da vesícula biliar Que liberta substâncias importantes para a digestão de alguns tipos de alimentos Essa contração na presença de pedras dentro da vesícula pode provocar dor Comer ovo pode aumentar o colesterol? O aumento do colesterol no sangue devido a ingestão de ovo depende da capacidade do organismo de absorver esse colesterol O que varia de pessoa para pessoa O ovo contém na sua gema cerca de 50 a 250 mg de colesterol Dependendo do seu tamanho Sendo que o consumo diário de colesterol não deve ultrapassar os 300 mg Porém, a grande maioria da população é pouco sensível ao colesterol presente nos alimentos, como os ovos Por isso, o consumo de ovos tem muito pouca influência no aumento dos níveis de colesterol no sangue O ovo é um alimento rico em nutrientes como riboflavina, selênio, colina, proteínas de alta qualidade, vitaminas A, D, E, K e B12 Sais minerais e gorduras poliinsaturadas que são boas para o organismo, além de ser rico em colesterol Caso você tenha algum problema de má digestão após comer ovos Você pode marcar uma consulta médica com o médico de família, clínico geral ou gastroenterologista para uma avaliação mais detalhada Uma avaliação com o nutricionista também pode ser necessária para orientar a melhor forma de utilizar o ovo na dieta De acordo com as necessidades de cada pessoa Além disso, uma dieta equilibrada contendo uma diversidade nos alimentos é fundamental para o bem-estar da pessoa Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde